Em 600 metros, vire levemente à esquerda para continuar na Avenida Pastor Martin Luther King e Júlio. Depois, vire à direita na Avenida Monsenhor Félix. A Avenida Monsenhor Félix Vire à direita na Avenida Monsenhor Félix. Em 300 metros, siga em frente na Estrada Padre Roseiro. Em 300 metros, siga em frente na Estrada Padre Roseiro. Em 300 metros, siga em frente na Estrada Padre Roseiro. Em 500 metros, siga em frente na Estrada Padre Roseiro. Em 400 metros, siga em frente na Estrada Padre Roseiro. Em um quilômetro, vire levemente à esquerda na Avenida Meriti. Em um quilômetro, vire, levemente à esquerda na Avenida Meriti. Em 600 metros, vire levemente à esquerda na Avenida Meriti. Em 600 metros, vire, levemente à esquerda na Avenida Meriti. Vire levemente à esquerda na Avenida Meriti. Depois, vire levemente à direita na Praça Rubem Vanderlei. Entre na rotatória e use a primeira saída para a Avenida Brás de Pina. Em um quilômetro, vire à esquerda na Rua Coriolano Góes. Em 500 metros, vire, levemente à esquerda na Avenida Meriti. Em 500 metros, vire, levemente à esquerda na Avenida Meriti. Em 500 metros, viremente à esquerda na Avenida Meriti. A CIDADE NO BRASIL